Como o Fabrício Peruzzo fez para lucrar 140 mil reais em apenas um investimento imobiliário, sendo que esse investimento levou apenas um ano para acontecer e ele investiu inicialmente 10 mil reais. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar um modelo de negócios que eu aprendi em um dos artigos do Fabrício Peruzzo. E se você não conhece o Fabrício Peruzzo, ele é o criador do site Investimentos em Imóveis. Ele foi um dos meus mentores desde que eu comecei a aprender sobre investimentos em imóveis. E aí nesse artigo ele explicou o modelo de negócios e ele contou um pouco sobre esse investimento que eu vou dividir com vocês hoje. Então eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser ter acesso a esse artigo, quiser ler o artigo na íntegra e eu vou te contar então como que ele fez esse investimento. Bom, mas antes de tudo eu quero na verdade explicar por que que o Fabrício Peruzzo gosta tanto de investir em imóveis. O Fabrício, ele explica nesse artigo que os investimentos em imóveis são o que mais se adequam ao perfil de investidor dele. Ele explica que ele gosta de ver o dinheiro dele crescendo com o passar do tempo e os imóveis são uma excelente forma de aumentar o seu patrimônio com o passar do tempo. Ele também explica que ele não tem pressa em fazer o investimento e ele sabe que os imóveis são investimentos de longo prazo. Ou seja, ele está disposto a esperar um ano, dois anos, três anos ou até cinco anos se for preciso para fazer o investimento acontecer. E daí, nesse próprio artigo, ele também explica que ele tenta sempre investir com o máximo de lucro possível no menor tempo possível. E aí, essa estratégia e esse modelo de negócios que eu vou te mostrar hoje é uma das formas de se ter o máximo de ganho ao investir em imóveis. Eu ainda digo que o Fabrício Peruso, ele começou a investir em imóveis através de imóveis na planta. E também o Fabrício, ele gosta muito de usar consórcios e carta de crédito para fazer investimento. Mas nesse próprio artigo que eu estou fazendo aqui algumas referências, o Fabrício, ele explica que, na opinião dele, os imóveis na planta já não são uma boa estratégia para se fazer investimentos. Então, ele escreveu um outro artigo com mais detalhes e eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse outro artigo, aonde ele explica por que, na opinião dele, imóveis na planta não é tão interessante assim. Bom, dito agora, dito já por que o Fabrício gosta tanto de investir em imóveis e dito também que ele não gosta mais de investir em imóveis na planta, a pergunta que fica é, tá, Rafael, mas então como que o Fabrício investe hoje em dia? Bom, esse artigo que eu estou mencionando aqui, ele foi escrito lá em 2012. Então, nós já estamos aí em 2017 e eu acredito que ele ainda mantenha esse padrão de investimentos e como que funciona ou como que ele fez esse investimento que eu vou apresentar hoje. Ele comprou, primeiramente, dois terrenos pelo valor de 40 mil reais cada um. Isso mesmo, dois terrenos por 40 mil, o que dá 80 mil reais. Mas, ele não pegou todo o capital dele próprio para fazer esse investimento. Na verdade, ele usou uma das estratégias de alavancagem. Ou seja, ele encontrou uma forma de usar o dinheiro de outras pessoas para fazer esse investimento. Como que ele fez isso? Ele fez isso através dos consórcios. Então, o Fabrício, ele gosta muito dessa estratégia de usar consórcios para investir em imóveis. E aí, como é que funciona? No consórcio, você precisa pagar uma parcela mensal todos os meses. Isso mesmo, parcela mensal todos os meses. E aí, o que acontece é que uma hora você é sorteado e você pode sacar. Então, os 80 mil ou os 120 mil ou os 150 mil, aí vai depender de qual que é o plano e qual que é o tamanho da carta de crédito que você quer comprar, que você quer resgatar. No caso do Fabrício, ele queria uma carta de crédito de 80 mil. Então, ele foi pagando mensalmente e eu não sei ao certo se ele deu um lance para poder resgatar esse imóvel ou se ele foi sorteado. Mas, depois de já ter pago 10 mil reais, ele conseguiu ter acesso a essa carta de crédito e comprou esses dois terrenos que custaram 80 mil. Ele comprou dando essa carta de crédito, sendo que, então, ele pagou 10 mil reais na carta e ele ainda tinha um saldo devedor de 70 mil reais. Bom, então, esse foi o início do investimento. O que ele fez depois disso? O Fabrício, ele já é investidor em imóveis há muitos anos. Então, já faz mais de 15 anos que ele faz investimentos em imóveis. E aí, ele tem muito contato com construtoras e com incorporadoras. Então, no caso dele, ele já tinha uma construtora que ele conhecia, que ele confiava e ele fez uma permuta desse terreno com imóveis que seriam construídos sobre esse terreno. Se você não sabe o que é uma permuta, aqui embaixo também vou deixar um link com um vídeo onde eu explico mais profundamente o que é permuta. Mas, de forma bem simples, uma permuta é uma troca entre uma coisa ou outra. Nesse caso, é a troca de dois terrenos por três apartamentos. Então, nesse caso aqui, nesse negócio que o Fabrício fez, a construtora iria construir um prédio sobre esse terreno que, provavelmente, o Fabrício fez um excelente estudo de viabilidade antes de comprar o terreno. Então, ele estudou o terreno, ele descobriu se o terreno era realmente bem localizado, se era possível construir um prédio nesse terreno e ele foi lá, comprou os terrenos com a carta de crédito e fez a troca desse terreno ou desses dois terrenos por três apartamentos nesse prédio que ainda seria construído. E aí, o que aconteceu foi que, assim que a documentação foi liberada, então a construtora foi lá, fez os projetos definitivos, aprovou todos esses projetos na prefeitura e, uma vez que foi dado o registro de incorporação através da prefeitura, quando estava toda papelada em dia, então o Fabrício pegou esses três imóveis e ele vendeu esses apartamentos na planta pelo valor de R$ 80 mil cada um. Ou seja, ele conseguiu uma receita de R$ 240 mil. Claro que, com essa receita, ele pôde pagar o restante do consórcio que ele ainda tinha que pagar, ele pôde pagar vários custos extras que teve nesse negócio e o que aconteceu é que, depois de pagar todos esses custos, o que sobrou realmente foi R$ 140 mil no bolso do Fabrício. Então, olha que interessante, esse negócio demorou um ano para acontecer desde o momento que ele fez a carta de crédito até o momento que ele conseguiu vender esses apartamentos. E aí, demorou um ano e ele conseguiu investir inicialmente apenas R$ 10 mil, que foi o valor inicial que ele investiu na carta de crédito e ele conseguiu um lucro nesse negócio de R$ 140 mil. Ou seja, ele conseguiu multiplicar o dinheiro dele em 14 vezes. Olha que incrível! Imagina que você tem R$ 10 mil hoje e que você decide colocar isso na poupança ou na renda fixa. Você acha que, depois de um ano, o seu dinheiro vai ter se valorizado ou que você vai ter um lucro nesse negócio de R$ 140 mil? Na minha opinião, é quase impossível ter esse tipo de retorno em investimentos em renda fixa ou investimentos na poupança, por exemplo. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que com imóveis você consegue alavancar extremamente o seu dinheiro. Basicamente é isso que eu estou querendo mostrar. Então, eu preciso fazer algumas ressalvas bem importantes aqui e agora. Primeiro, não é qualquer um que consegue fazer esse negócio e ter esse tipo de retorno do dia para a noite. Então, um ano, um retorno de 14 vezes sobre o capital investido em apenas um ano é um resultado extremamente alto. Extremamente alto. Quando você for investir em imóveis, eu não vou dizer que é impossível você fazer isso. Na verdade, é possível porque eu acabei de provar aqui que o Fabrício fez. Mas eu quero deixar claro que o Fabrício tem uma certa experiência nesse mercado. O Fabrício sabe como lidar com cartas de crédito, como usar alavancagem através de consórcios. O Fabrício entende e tem um bom know-how em relação à construção de imóveis, em relação a entender quais terrenos comprar, por que comprar e como comprar. Mas isso não impede você, se você não está na mesma situação, o Fabrício, de construir a sua experiência, construir o seu know-how e construir condições para que daqui a um, dois, três, quatro ou cinco anos conseguir fazer esse mesmo tipo de investimento, fazer esse mesmo tipo de negócio. Então esse é um modelo de negócios bem interessante que você também pode utilizar. Ou seja, usar uma carta de crédito, usar uma alavancagem através de uma carta de crédito e também usar a permuta de você comprar um terreno e de trocar esse terreno por área construída. É claro que você vai precisar entender como isso funciona e se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender essas estratégias e como analisar se vale a pena ou não comprar um terreno, quando vale a pena comprar um terreno, eu esminuço bem mais profundamente como que isso funciona no meu ebook Método Investidor Completo, aqui embaixo eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aonde você pode acessar e ter acesso, acessar e ter acesso. Quando a gente faz vídeos, nem sempre a gente consegue ser tão conciso e às vezes eu me repito. Mas é isso aí, você já sabe o que fazer, se você quiser acessar o Método Investidor Completo, clica no link aqui na descrição, você vai receber um vídeo aonde eu te explico melhor o que é esse método realmente e como que você pode usar ele para ter lucros extremamente altos ao investir em imóveis e eu te explico como fazer isso com segurança. E uma vez que você entende o que você está fazendo, você tem mais segurança para realmente investir o seu dinheiro. Bom pessoal, mas então é isso, essa aqui foi a história do Fabrício Peruso. Eu aprendi muito, quando eu estava iniciando essa carreira de investidor imobiliário, eu aprendi muito com os artigos do Fabrício, então eu sugiro fortemente que você vá lá, conheça o site Investimentos em Imóveis do Fabrício, que você leia os artigos que eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo e se você quiser se aprofundar nessa área, sugiro fortemente que você conheça o Método Investidor Completo. Mas é isso então, obrigado pela sua atenção. Então, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você mais gostou dentro dessa história. Me diz aqui embaixo o que você concorda em relação ao que eu disse e me diz o que você discorda. Então, o que eu mais gosto ao gravar esses vídeos é a interação e é saber que eu estou transformando a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!